Oi, tudo bem? Eu sou o Alexandre Montenegro, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aqui dois modelos de tripés aqui que eu recebi, que a galera da MCI Store mandou para mim e falou, Alexandre, a gente está com dois modelos aqui de tripés que estão bombando muito, então a gente vai mandar aí para você testar, avaliar e depois dar o feedback para a gente. Gente, portanto, estou aqui e recebi aqui esses dois aqui da marca Millebo, cara, é uma marca que eu ainda não conhecia e já estou gastando bastante, então vou apresentar aqui para você os dois modelos aqui que eu recebi. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se, clica no sininho para ser avisado em primeira mão sempre que sai um conteúdo novo aqui e, claro, já deixa aquele lequezão bonito aí para a gente começar bem. O primeiro modelo é o Millebo MTT601A, é aquele modelo que a gente costuma dizer que esse aqui é o tripé profissional, é o tripé que aguenta pressão, é o tripé que a gente leva para o set e aguenta peso, então a gente costuma chamar esse aqui de um tripé profissional, não que não dê para fazer vídeos profissionais, por exemplo, com aquele tripézinho chinês aqui, que esse daqui eu até mostrei para vocês aqui em outro vídeo aqui do canal, mas esse modelo aqui, ele tem algumas características que facilitam muito o trabalho, principalmente quando a gente fala em movimento de câmera, pan, tilt principalmente. Um bom tripé para trabalhar com vídeo, ele tem que ser estável e, consequentemente, ele vai ser mais pesado que esses modelos aqui de entrada, que a gente costuma usar, principalmente quando a gente está começando. Esse modelo aqui é todo construído em alumínio, ele pesa cerca de 4 kg e suporta uma carga de até 8 kg, então a gente consegue colocar a câmera, acessórios, um teleprompter e ele aguenta bem o tranco. Claro, se eu for usar uma ARRI não vai dar certo, mas uma filmadora ou uma câmera, ou uma DCLR com um monitor, teleprompter, vai dar conta sim. Esse é um tripé de três seções, que abre facilmente. Dobrado ele tem 72 cm e a altura máxima de trabalho dele é de 153 cm, e a altura mínima de trabalho dele é de 77 cm. Um dos pontos altos desse tripé aqui, principalmente o que faz ele ser um tripé para trabalhar com vídeo, é essa cabeça dele, que a gente chama de cabeça hidráulica. Com isso você consegue fazer movimentos mais suaves, tanto de pan quanto de tilt. Não se engane, em algum momento da sua carreira você vai precisar trabalhar com um tripé e vai precisar desses movimentos. Movimento de câmera não se baseia só em câmera na mão e gimbal. Câmera estática, pan e tilt é o básico da cinematografia, então, cara, em algum momento, esquece isso aí que você não gosta de usar tripé, em algum momento você vai ter que usar. Outro detalhe que torna esse tripé aqui um tripé excelente para vídeo, é também a capacidade que você tem de ajustar a tensão desses movimentos. De acordo com o que a cena precisa ali, você consegue, através dessa chavinha aqui, ajustar a pressão e ter um movimento mais pesado ou um movimento mais leve, né, na forma de você manusear o tripé. Outra coisa que faz você identificar um tripé bom é principalmente quando você trava ele aqui no eixo da tilt e ele permanece, ele não dá aquela subidinha, né, de cano. Você trava e ele fica, não dá aquela subidinha. Então, sem dúvidas, esse tripé é excelente para você que trabalha com vídeo, para você que quer um tripé que dure bastante tempo, isso também é importante. Tem tripés aí que podem durar até 10 anos. Às vezes você pode ter só a possibilidade de trocar a cabeçadeira, caso apresente algum defeito com o passar do tempo, mas você tem aí um tripé que dura bastante. O próximo modelo também que eu recebi para testar é o Milibum Mufa AL. Esse aqui é bem mais compacto, assim, mais fácil de transportar, é o que eu costumo chamar de tripé de transporte ou tripé de viagem. Ele também é todo construído em alumínio, esse tripé é extremamente portátil. Ele tem quatro seções e três posições de ângulo ajustável. A altura mínima de trabalho dele é de 51 centímetros. Aí, assim, você consegue deixar a câmera bem mais próxima do chão, o que vai te dar a possibilidade de ter alguns ângulos bem interessantes também. E, claro, como tudo nessa vida, cada escolha é uma perda. Esse tripé aqui, diferente do outro, ele vai ter menos estabilidade. Ele ainda tem esse ganchinho aí que você pode colocar algum peso para te dar uma estabilidade maior, mas eu acho que a grande perca aqui é na cabeça, nos movimentos de cabeça ali, de pan e tilt na hora que você for usar. E mesmo não sendo um modelo tão robusto quanto o anterior, essa cabeça você consegue, sim, bons resultados, claro que com suas limitações, mas ainda assim é muito melhor do que muito tripé que eu já usei, principalmente os tripés voltados para fotografia. O sistema de engate rápido dele também é muito prático, fácil. Em poucos segundos você já consegue tirar ali a câmera do tripé e, com certeza, essa é mais uma excelente opção também para você que está procurando um tripé. Então é isso, esses eram os dois modelos de tripé que eu queria mostrar para vocês hoje. Tenham em mente que ter um bom tripé é fundamental. Um bom tripé pode durar com vocês, assim, a carreira, a vida toda de vocês, uns 15 anos pelo menos. Então tenham em mente isso na hora de escolher um bom tripé. Esses dois modelos aqui, com certeza, são ótimas opções aí para você ficar de olho. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, tá bom? O link lá da MC Store. Vocês podem ter, inclusive, mais informações aí sobre os dados técnicos dele, tá bom? Com alguma dúvida, já sabe, deixa aí nos comentários. Vamos trocando ideia que eu vou te ajudar a escolher o melhor tripé para o seu trabalho, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! Tchau! Tchau!